E é o ba, é o ba, é o ba Fazendo a minha história, eu tô na memória Meus dias de luta e meus dias de glória Carrega sua bola em toda trajetória Mas no quebrado eu vou escalar a vitória Escrevendo a sinhão, no dia após dia Mas tô só chegando a metade do livro Fazendo melhor do que os anteriores O autor de esperanças pra cima é um capítulo Sou imbatível, impedindo saúde, que é o seu conquisto Não tenho ano pra vítima, não parasita É que a vida é sem massagem, não tô de visita É só chum de flor, é vagal, não grita É só gol de placa, jogada bonita Isso nunca foi fácil, tudo tem saída Em tudo é guvetei, que é padrão pra batida Eles duvidaram as que se falaram Vida vai ser curta, a dos vinte não passa Contrariando todas as suas palavras Trazendo orgulho, virando a jogada de corpo Fechando mentiça, fumanando a planta de massa Eles falam, 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 mas não esquecem da manhã Glória da mesa de nós e na D.O.A. E vê mais ainda quando faz sucesso A bota e procura essa mesa lotada Na mesa vazia, ficaram os que prezam Viver no salão que divide o corote Só quem tá batendo a passagem da pós Delícia e caputo, tão pagando a entrada Assistindo a plateia, gritando meu nome Fio, sou imbatível Se lera na B.M. pro próximo nível Não se game no que é sorte, não é caça nico O xerife anda blindado, peca indestrutível Sou imbatível, inesquecível Papo torto na minha reta, nunca foi cabível Posturado e boladão, é sempre subitível Acelera no foguete pro próximo nível Viver no Meine eia i aún eia 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 Cê pensa no progresso e malote Sabe bem que o foco é o cofre Mente engatilhada, menor visionário Me acima onde dispara de glock Cês tem resultado e não corre Cês vai com quilate no monte Se a vida é meu livro, sou protagonista Sem tempo, nem espaço pra loque Pensa no progresso e malote Sabe bem que o foco é o cofre Mente engatilhada, menor visionário Me acima onde dispara de glock Nós é foco dos holofotes Se tromba, nós off, que choque Pra aqueles que tentam me derrubar Vou deixando bem claro pra ficar guardado Que eu sou imbatível Acelero na BMW pro próximo nível Não sei game, nunca é sorte, não é caça nico Eu cheiro enfiando, blindado, fake indestrutível Sou imbatível, inesquecível Papo torto na minha reta, nunca fui cabível Posturado e boladão, é sempre repetível Acelero no foguete pro próximo nível Mas, ia, 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 ia Acelero no foguete pro próximo nível